O Conselho Nacional de Previdência Social reduziu o teto de juros do empréstimo consignado para beneficiários do INSS. O limite para o empréstimo com desconto em folha caiu de 1,97% para 1,91%. Já na modalidade cartão de crédito, o índice máximo caiu de 2,89% para 2,83%. Com isso, bancos e financeiras ficam proibidos de ofertar empréstimos com taxas superiores. A decisão, segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, acompanha a última redução dos juros da economia feita pelo Banco Central neste mês.